Indo para a questão 6, temos o função do gráfico abaixo é... Bom, novamente faremos o processo passo a passo. A função f de x poderá ser cosseno ou seno, tendo o comportamento a mais b seno de cx mais d, ou f de x igual a a mais b cosseno de cx mais d. Perfeitamente. Bom, primeiramente olharemos o período, o momento em que se repete. Quando ele chega a se repetir é justamente quando ele chega no intervalo de π. Veja só, veja que aqui, nesse intervalo π, ele começa a se repetir, ele volta para a posição inicial. Portanto, esse é o período. E sabendo que o período de uma função trigonométrica é igual a 2π sobre o módulo de c, sendo c o coeficiente de x, portanto, 2π sobre o módulo de c é igual ao nosso período, que é π. Ou seja, passo c multiplicando, c vezes π é igual a 2π. Corta c igual a 2. Já sabemos o c. Agora, falta nos saber qual das duas funções será seno ou cosseno. Bom, ele sai do zero? Ele sai da origem? Não. Ele sai do 1. Portanto, é uma função cosseno. Perfeito? Mas vamos explicar isso. Por que saindo do 1 é uma função cosseno, Pedro? Porque aqui, para f de x igual a zero, para x igual a zero, teremos seno de... Como x vai ser igual a zero? C vezes zero. Logo, seno de zero igual a... A imagem vai ser 1. E o seno de zero graus é 1? Não. Seno de zero graus é igual a zero. E o cosseno? Cosseno de c vezes zero igual a 1, que é a imagem, que é o valor que ele nos dá. Para x igual a zero, y igual a 1. Bom, cosseno de zero igual a 1? Sim, o cosseno de zero graus, como nós bem sabemos, igual a 1. Assim como o cosseno de 2π igual a 1, e assim infinitamente. Bom, portanto, é uma função cosseno. Logo, colocaremos como f de x igual a ax, ou ax não, perdão. Desculpe, eu ia fazer uma função afim aqui. Mas não é isso que queremos. Igual a a mais b, que multiplica cosseno de c, que nós já temos, que é 2, 2 vezes x mais d. Só que o a não temos, o b é 1. Portanto, f de x igual a cosseno de 2x. O d também não temos, portanto, f de x igual a cosseno de 2x. Esse d seria mais ou menos a repetição. Seria π sobre 2, ou 4π sobre 7, ou, sei lá, 32π sobre 16. Esse d seria basicamente a repetição, algo que some com o valor x. Como não temos, o gabarito é a letra b.